Música Olá, vamos começar a previsão com a frase Há de imunidade, porque o clima instável segue dando trabalho para quem precisa proteger a saúde. Noites frias, dias abafados e pancadas de chuvas estão marcando essa semana, mas as condições devem mudar nos próximos dias. A partir de sábado, a tendência é de elevação na temperatura e o tempo mais seco, com pouca ou nenhuma chance de chuva durante o fim de semana na região. A sexta-feira promete repetir o padrão da quinta, sol entre nuvens, calor intenso e pancadas isoladas de chuva no final da tarde, causadas, é claro, pelo calor e pela alta umidade do ar. Mas agora vamos saber como ficam as temperaturas em Americana e também Piracicaba. As duas cidades ficam com a mínima de 20 graus e a máxima de 30. Já em Campinas, a mínima é de 21 graus e a máxima de 28. Ao longo do dia, o sol deve aparecer entre nuvens com possibilidade de chuva passageira. À noite, o céu fica mais carregado, mas o tempo deve permanecer firme, garantindo assim uma pausa para os amantes de noites secas. Com um clima instável, redobre os cuidados com a saúde, mantenha-se hidratado e prepare-se para a chegada de um fim de semana bem mais quente e ensolarado.